Ponto de Vista Apoio Grupo Mendes Olá, estamos começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre com você de segunda a sexta, neste horário da uma e meia da tarde, tradição da discussão política e dos temas importantes que estão sempre na pauta aqui da cidade, da região e do país também, educação, meio ambiente, saúde, transporte, segurança pública, enfim, as reflexões que a gente faz, especialmente nesta semana em que a lei Maria da Penha completou 12 anos de existência. Na terça-feira já fizemos um programa bastante interessante com a delegada da mulher aqui na cidade de Santos, com a representante aqui das políticas públicas para a mulher aqui da prefeitura, enfim, é um assunto que perturba a sociedade, as pessoas de bem, as pessoas que têm consciência do problema e as mulheres de maneira geral, sem dúvida nenhuma. E outros temas importantes do nosso dia a dia, como o aumento proposto e aprovado pelo STF, no momento de profunda crise econômica do país, com 20 milhões, 20 e tantos milhões de pessoas, não apenas desempregadas, mas fazendo o bico, se virando como pode ou não procurando emprego, estão abrigadas na casa de alguém, no escritório de um colega, de um amigo, de um parente, enfim, né? Uma coisa vergonhosa e que nos causa espanto no começo do processo eleitoral que começa agora no dia 16, né? Reprise do Ponto de Vista para você conferir e acompanhar com a gente sempre a partir das 8 da noite aqui na Santa Cecília TV. Ladies Fortes, né? Como sempre, a gente recebe com prazer aqui a Gisela Monteiro, psicóloga e agora escritora também, lançando o seu primeiro livro, primeiro livro de ficção, né? E ela vai falar muito sobre isso e conversar com a gente sobre outros temas importantes do nosso dia a dia. Tudo bem, né, Gisela? Tudo jóia. Acho que é a primeira vez que eu sou apresentada como escritora. É? Está emocionada? Fiquei. Achei legal. Muito bem. Esmeraldo Tarquinio Neto, coach, uma figura sempre antenada com a política da região e com as coisas do país, também com a gente nesta quinta-feira. Tudo bem, né, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar. Apesar dos pesares, estamos caminhando ainda, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. Não está mais tarde. Estou aqui pensando. Apesar dos pesares mesmo. Uma boa tarde, Edgar. Uma boa tarde, Gisela. Marco, é um prazer estar aqui com vocês, mais esse ponto de vista. E o Marcos Santana, atento aí às redes sociais, às transmissões que a gente faz aqui do ponto de vista e a sua participação é sempre importante com a gente aqui. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo. Boa tarde a todos. Cumprimento em especial a Gisela pelo lançamento do livro. Já me comprometo a participar do lançamento do livro e coletar o meu autógrafo. Já que você se negou a dar aqui hoje. Para obrigar ele. Aí também abraçar os amigos, que certamente eu vou encontrar lá. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto de v, ponto de v, ponto de v, ponto de v. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br e barra TV. As edições anteriores ficam disponíveis no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite para você que está na reprise. Como a gente diz sempre aqui, o nosso mantra de todos os dias. O programa termina ao vivo às 12h30 da tarde. Durante esse período, até começar a reprise às 8h da noite, coisas sérias, importantes e terríveis podem acontecer na combalida República Brasileira. Como esta decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, de dar um aumento aos próprios ministros na casa dos 16,38%. Eles ganham R$ 33.800, uma coisa assim, se não estou enganado, R$ 33.800 bruto. E agora vamos para R$ 39.000 bruto, por R$ 39.000, uns quebrados aí, né, bruto. E vai dar a faixa de R$ 25, R$ 27, R$ 28.000 líquido, né. Ou seja, se você está na iniciativa privada, se você é uma pessoa de sucesso na iniciativa privada, você vai olhar para o salário deles e vai dizer, ué, nada de excepcional, né. Só que 85% da população brasileira não está nessa situação, né. Você tem aí 20 milhões, 25 milhões de pessoas no maior sufoco do mundo, né. A gente vendendo almoço para poder jantar, né, ou vice-versa. E é uma situação completamente absurda. Nós, né, pobres mortais, é que pagamos o salário dessa gente toda. Para não cometer injustiças, né, quatro ministros votaram contra esse reajuste, que na verdade vai entrar no planejamento orçamentário para 2019. Mas, se eu não estou enganado, acho que ainda cabe veto aí, alguma discussão, não sei. A gente pode colocar na mesa esse debate aí. A atual presidente Carmen Lúcia votou contra. Celso de Mello, que continua sendo aí uma grande referência, o decano, né, dos 11 ministros, também contra. Rosa Weber e o ministro Fachin, os quatro que foram contrários a esse aumento. Então, evidentemente, você sabe, ninguém ficou de fora da discussão, né, ninguém se absteve. Então, os sete outros ministros, todos eles votaram a favor. Quando você encontrar com um deles por aí em algum aeroporto da vida, enfim, né, não se esqueça nunca disso, né. Enquanto nós estamos aqui acordando cedo, enxugando gelo diariamente, né, num sufoco danado, lutando aí para manter uma qualidade de vida, sustentar os filhos, pagar faculdade, pagar colégio, ou então, não podendo pagar, ter que abrir mão de plano de saúde, não dá para comer a pizza no final de semana. Os caras vão lá e se auto-reajustam em quase 16,38%. É demais, né, Gisela Monteiro? É demais. Eu acho assim, pelo grau de responsabilidade, eu acho que um prefeito, um governador, um presidente, os ministros do Supremo, não tem valor, é difícil você apressar, né, colocar preço no valor que eles têm. Portanto, quem chega a este lugar não pode estar lá pelo dinheiro, obviamente. Se a gente fosse falar da responsabilidade, eles teriam que ganhar, sabe Deus quanto. Então, quem representa no legislativo, no executivo, no judiciário, no Supremo, desembargadores e juízes, é de uma responsabilidade imensa. E acho que não tem dinheiro que pague. Porque, portanto, o salário não deixa de ser uma forma simbólica, mas tem que estar de acordo com a nossa realidade, né. Então, é muito fora, é muito acima. E você falou de salário, imagino que tem os outros penduricalhos, os outros acréscimos, contribuição, ajuda disso, de aquilo, de moradia, de transporte, de deslocamento. Eu acho que é um... fica muito difícil, do ponto de vista ético e moral deles, defenderem algumas coisas, né. Eu vi de manhã numa rádio que um dos juízes, que eu não sei qual, disse que muitos juízes aposentados estavam no estado de penúria. Gente, como assim, né? Quem é que está... que juiz aposentado está no estado de penúria? Só se for na Venezuela, né. Eu acho que no Brasil é difícil que isso tenha condição. Então, é muito constrangedor, eu acho. Esmeralda, é, Esmeralda. O que que se faz em um momento desse? Essa autoindulgência que o Supremo proporcionou a si próprio, né, é uma coisa assim, já está dado, né, já está solicitado. Se vai ser incorporado no orçamento da União, é uma fase posterior. Mas eu... uma preocupação adjacente que eu tenho é qual vai ser o efeito cascata disso. Claro. Porque os servidores do judiciário também poderão ser agraciados com essa... E estes, sim, tem... vivem em uma situação da média do povo, da população brasileira. Porque o servidor do judiciário ganha pouco. Assim como o servidor do executivo, como o servidor do legislativo, nos cargos técnicos ali, né. Então, assim, é uma pena. Isso, e a gente já falou isso em outras ocasiões, isso é fruto do protagonismo que o judiciário ganhou nos últimos anos, principalmente através das transmissões da TV Justiça. Aí os canais, por assinatura, transmitem lá, Globo News, Bandeirantes e tal, Band News, transmitem as sessões do Supremo. Então, quem pode explicar isso é a Gisela, mas ego inflado deve ser bom, né, porque deve ser bom desse jeito. Se ele ficar cinco horas sendo filmado, não pode nem, né, ele tem que ficar todo mais... tudo bem, assim, é uma pena. É lamentável que isso esteja acontecendo num momento em que o país vive uma crise econômica de anos. E parece que o judiciário talvez não tenha tido a sensibilidade de deixar isso para um outro momento. Isso é resultado de um desgoverno, né. Um presidente que está lá, consta, né, consta que o Brasil tem um presidente da República, viaja de vez em quando aí para algumas reuniões internacionais, né, G20, aqui no Mercosul, do, como é que chama lá, dos países em desenvolvimento, em crescimento, né, o BRICS, né, que... Entendeu? Mas ele não existe na prática, né. Se você tem um presidente pesado, né, um cara forte, e que se impõe nesse determinado momento, a crise é brava, tá certo? Você vai para a mídia, né, coloca a situação e deixa emparedado todo mundo, tá certo? Ninguém é louco de botar a cabeça para fora, tá certo? Não. Para vir com uma barbaridade dessas, tá certo? Não que é questão de merecimento ou de não merecimento. Todo mundo merece ganhar bem, ou o mínimo necessário para se viver de uma maneira decente, né. Agora, pô, num momento como esse, vem o STF, Suprema Corte da nação, tá mais avacalhada do que, sei lá o quê, né, do que o time do Santos atualmente, né, Esmeralda? Mais avacalhada do que o Santos, entendeu? A situação que o Santos se encontra hoje, Deus me liga. Mas o STF está ali ou pior, entende? Completamente descrente, ninguém acredita mais na Suprema Corte, na decisão dos ministros, suas entidades, né, que devem ter... Eles acham que vieram não sei de onde, né, para as cadeiras que ocupam, né, sei lá. Diga, Alessandro. Exatamente, mais uma prova, né, depois várias provas, mais uma prova de que os ministros do Supremo são seres de outro planeta, né, não convivem com a nossa realidade, não tem as dificuldades que o brasileiro comum tem. E o mais preocupante, além do que o Esmeralda observou muito bem, é o efeito cascata, né, algumas pessoas já começam a fazer contas de que esse aumento de 16% vai incidir também em outros servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, também do Poder Legislativo, e algumas prefeituras que existe o teto imposto por algumas leis municipais relativo ao teto do vencimento dos ministros do Supremo. Então, a estimativa é que isso aí vai dar um gasto adicional de 2 bilhões de reais por ano, né. E sem falar que esses ministros e também outros integrantes do Poder Judiciário, além do salário em si, que é muito acima da média do brasileiro, tem as tais verbas indenizatórias, né, são aqueles recursos, auxílio-livro, auxílio-moradia, auxílio-paletói, por aí vai, que isso daí ultrapassa muito além esse teto constitucional. O Conselheiro Nacional de Justiça fez um estudo em 2017 e identificou que de cada 3 juízes do Brasil, 2 ganham acima do limite constitucional. De cada 10? 2 de cada 3. Ah, 2 de cada 3. 2 de cada 3 ganham, é. E, inclusive, a média é de, eu acho que, 80 mil reais. E esses magistrados ganham 100 mil reais por mês, né. Quer dizer, você percebe... Mas só que o CNJ não atua, né. Não atua, né. Quem preside o CNJ é o presidente do Supremo. E o agravante... E o agravante... E agora, em setembro, vai ser o Toffoli. E o agravante, Edgar Buterão, é que esse aumento, ele certamente vai ser chancelado pelo Parlamento, porque as corporações, as entidades de classe, os magistrados e também o Ministério Público, que também vai ser beneficiado, já estão fazendo logo uma pressão muito grande com a Câmara dos Deputados para colocar em votação esse projeto só depois das eleições. Quer dizer, quando os parlamentares não vão ter mais aquela pressão dos eleitores diante da proximidade do pleito. Quer dizer, essa conta aí, certamente vai vir para todos nós brasileiros, pobres e mortais, pagarmos. Agora, há uma desinformação geral no Brasil. As pessoas são informadas, né. Um percentual muito pequeno da população acompanha esse noticiário, pelo menos as questões mais interessantes, mais importantes para o dia a dia de todos nós, enfim. Uma camada muito pequena, um percentual muito baixo, enfim. As pessoas diretamente interessadas, os jornalistas, enfim, né. E a classe política, de maneira geral, um percentual muito pequeno. Mas para quem acompanha, Gisela, você leva uma bulachada dessa logo de cara, no final da noite, você já dorme mal, né. No dia seguinte, você acorda mal-humorado e até sem tesão para nada. Porque não é possível uma coisa dele. E fica aquela sensação, né, Esmeralda, que não há nada a fazer, né. Eu acho que o estado que a gente tem, não sei se vocês sentem isso socialmente, o estado de ânimo da população, dos amigos que a gente circula, é muito ruim. A gente precisa ter sempre alguma esperança em alguma coisa, né. Hoje à noite, acho que teremos o primeiro debate, né, dos candidatos a presidente na TV Bandeirantes. E quanto mais a gente vê, parece que nos dá menos vontade de acompanhar. Mas eu acho que é nosso dever acompanhar e tentar olhar principalmente em termos de propostas, né. Do que que vem pela frente, do que se pensa sobre o país. Eu acho que a gente saiu de um ciclo mais progressista, vamos dizer, e tivemos problemas na presidência, na administração. Não quero entrar neste mérito. Mas, assim, eu acho que nos espera um ciclo mais conservador agora. E todo mundo que eu converso, eu não encontro ninguém minimamente entusiasmado, um pouco animado. É um desalento, é uma desesperança. E a gente tem esse tipo de notícia, né, junto com a violência urbana, com o desemprego, com as pessoas se formando e ganhando muito pouco. Fazer faculdade não vale, economicamente, não vale a pena, né. Outro dia eu estava conversando com uma colega que tem convênio que paga o mesmo que você paga um serviço de uma manicure durante 50 minutos. Sim. Um convênio. Então, você estuda há cinco anos, se especializa. Estou dizendo a minha profissão porque aqui eu conheço mais, mas os jornalistas estão todos, os advogados, os dentistas, os profissionais liberais que se formam, os engenheiros. Está difícil a vida. Então, a gente se vê que tivemos a Copa do Mundo, é que legal a Copa do Mundo, olha que bacana e tal. Pouca gente também se empolgou, né. E aí saímos também nas quartas, né, nas quartas de final. Então, é isso. A gente fica caçando motivos para tentar se animar e se alegrar, mas está difícil. Muito pouca empolgação com a Copa do Mundo e muito pouca tristeza também. Não, é a eliminação da seleção brasileira. É, perdemos, né. Pô, vamos para frente e tal. Quando é que o Santos joga quando? Aí o Corinthians e tal, não sei o quê. Será que vamos seguir a vida aí? Não tem outra, viu, Esmeralda e o Santana. A gente já não chegou num... Não colocou aqui a respeito desse absurdo reajuste dos ministros do STF, 16,38%. Já há a previsão orçamentária de rombo de 138 bilhões. Ou seja, o Brasil já entra em 2019 em dívida de 138 bilhões de reais. E mesmo assim, os caras, com as honrosas exceções, os ministros Carmelúcia, Rosa Weber, Celso de Mello e Fachin, que foram contrários a esse reajuste. Mas sabe que eu acho que isso não é uma coisa exclusiva do Supremo. Isso é uma coisa de setores, de setores de coletivos, porque eu me lembro, e isso é um exemplo que me acompanha, eu não me recordo o ano exatamente, mas na década de 90, teve aquela... A polícia militar matou lá algumas pessoas na favela Naval. Naval, Naval. E aí, o meu raciocínio foi, caramba, agora... Porque era notícia que a polícia eventualmente cometia esse tipo de coisa, né? Eu pensei, olha que pureza de espírito, né? Poxa vida, agora a polícia militar vai se comportar de acordo com o seu manual. Não aconteceu nada disso, porque eu me recordo que menos de uma semana depois aconteceu a mesma coisa, que foi noticiada com menos intensidade, mas significa o quê? Que as pessoas tomam uma traulitada, se recompõem, não é porque estão com dor. Ela se recompõe, ela se fortalece novamente, reenergiza e vai de novo para a pancada. Porque não tem controle. Você não tem controle... E, obviamente, não é a polícia. São policiais que cometem esse tipo de atrocidade. O fato é que... Eu não entendo que quem julga... Ou melhor, eu não entendo que quem atribui a si próprio um salário, seja... Atribui um determinado salário, possa atribuir a si próprio. Tem uma regra na administração pública, que é que quem compra, não paga. O comprador não é o pagador. Claro. Porque é uma coisa lógica. Se eu compro... Porque antes existia isso, era assim. Porque as prefeituras tinham pouca gente e tal. Então, houve pessoas que foram se aperfeiçoando na malandragem, na coisa... Sem lembrar lá do vice do Bolsonaro, lá, que falou que índio e negro é indolente e vagabundo, né? Então, mas eu não vou falar desse assunto, desse candidato mais, aqui, pelo menos. Mas, então, as pessoas vão dando continuidade, porque para elas é normal. Mas não é normal. Não pode ser normal. Essa normalidade existe. Se me permite, eu vou pegar um pouco de carona nesse raciocínio aí das pessoas que atribuem o próprio salário. Ele está falando da esfera pública, né? Mas se a gente parar para pensar com mais serenidade no setor privado, isso também acontece. Você reparar que muitos executivos da indústria automobilística, do mercado financeiro, existem sujeitos, pessoas físicas, que ganham salários de mais de um milhão de reais por mês. Se você fizer essa conta, o cara ganha 50 mil reais por dia. Então, você vai pensar, todo dia o cara tem uma ideia genial que custa 50 mil reais. E aí você compara o preço do carro que o brasileiro paga, o mesmo carro. Não vou comparar com o carro feito na Alemanha ou na Inglaterra, o mesmo carro feito no Brasil, no México, na Argentina, o brasileiro paga mais. Por que paga mais? Porque tem que remunerar esse tipo de cidadão. Por que o brasileiro paga tantos juros assim? É porque tem inadimplência? Não, não é. O serviço do banco? Não, tem que remunerar esse tipo de pessoa que tem uma ideia genial por dia que custa 50 mil reais. Então, enquanto nós não fizermos uma reflexão sobre esse tipo de relacionamento, de como remunera um país tão pobre como o Brasil, que mais de 90% das pessoas sobrevivem com um salário mínimo, você tem que parar para pensar esse tipo de coisa. O cara tem que pagar uma alíquota enorme, gigantesca de imposto. Por exemplo, paga a mesma alíquota do cara que ganha 3 mil, 4 mil. 50 mil. Aí que está. 50 mil. Que tipo de trabalho que esse sujeito faz que custa 50 mil reais por dia? Não, tudo bem, a empresa acha que ele vale isso, tudo bem, mas se cair na conta dele um milhão de reais todo mês, ele tem que pagar um imposto na base de, sei lá, eu conto os porcentos. Sobre grandes fortunas e tal, mas não tem. Agora, seria o mínimo razoável para você ter uma tributação justa, menos injusta. Um complemento é o seguinte, uma diferenciação. Então, esse cara que ganha um milhão de reais por mês, ou 500, ou 300, o que quer dizer? Também isso aí é 0,00. Mas esses altos salários dentre esses executivos, você fica pensando assim, é diferente da área da esfera pública, porque na esfera privada você tem uma situação específica. O cara não deu certo, os acionistas vão dizer assim, amigo, até logo, muito obrigado, vão pagar uma indenização estratosférica, mas aqui você não vai fazer mais estrago. Na esfera pública, não é quem paga somos nós. Então, essa é a diferença. Na esfera privada, você resolve lá internamente, ninguém fica sabendo. Na esfera pública, as pessoas ficam sabendo das sacanagens, ficam sabendo dessas mazelas todas, e no fim das contas, quem paga é o povo brasileiro. É só registrar aqui o Jornal da Orla, em formato tabloide nesta quinta-feira, como nós já estamos acostumados, circula aqui pela região metropolitana, está aqui o enquadramento correto, né? E a manchete aqui, por um consumo mais consciente, não é? Fórum Santos Lixo Zero acontece na semana que vem, não é, Santana? Exatamente. A Secretaria de Meio Ambiente de Santos, acompanhando a nova mentalidade do mundo, de redução ao máximo possível de lixo, propõe uma reflexão muito interessante, né? Jogar fora. Mas onde que é fora, né? Quer dizer, os detritos sempre têm um destino, né? Sempre vai estar inseridos em algum contexto. Então, é muito importante a gente adquirir, incorporar no nosso dia a dia, hábitos como reutilizar, reciclar, formas alternativas de energia e assim por diante. Então, é muito importante que esse debate se faça e também que as pessoas participem e incorporem essa mentalidade ao seu dia a dia. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho para discutir os imprevisíveis, não, os não, né? Imprevisíveis, está certo ou não? Já, já. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você já pensou em fazer o tão sonhado curso superior com uma mensalidade que cabe no seu bolso? Estudando em casa e na hora que desejar? Todos os cursos de ensino à distância da Unisanta receberam excelentes conceitos do MEC. Invista em sua formação profissional. Aproveite, matricule-se já e ganhe descontos. Mensalidades a partir de R$ 88,00. www.unisanta.br.ead Informações 3202-7199 Reciclando o lixo Papéis como caixa de papelão, jornais, revistas, embalagens longa-vida, entre outros, podem ser reciclados. Mas para isso devem estar secos e limpos, sem gordura e sem restos de comida. Papel carbono, fotografias e fitas adesivas não podem ser reaproveitados. Portanto, o descarte deve ser feito no lixo convencional. Fazendo isso, você contribui para diminuir a poluição do solo, da água e do ar. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, sequência do Ponto de Vista aqui com a psicóloga Gisela Monteiro, agora a escritora também. A gente vai falar sobre o livro em instantes. Emeraldo Neto também conosco, não é? E o Santana, já com a participação sempre importante. Era isso, Marcos? Exatamente, o Uriel Grasboas acompanha a gente e ele diz o seguinte. Os milhões de aposentados brasileiros não recebem sequer a reposição da inflação do ano anterior. Mas os juízes se julgam donos de tudo. E nem mencionam barbaridades como bolsa de transporte e moradia. E dois meses de férias. Por falar nisso, o movimento dos aposentados e pensionistas está reivindicando 6% a partir de janeiro de 2019. Os deputados federais já receberam o pleito. Por exemplo, além de tudo que a gente falou aqui, a Gisela lembrou também de todas essas benesses aí que eles têm à disposição. Passagem aérea, moradia, mais isso. Não pagam nada, não pagam nada. O ministro, imagina se o ministro vai jantar no restaurante, vai cobrar do ministro e tal, imagina. Entendeu? Claro que não acontece isso, né? Ainda tem 60 dias. É julho parado e janeiro parado. Ou seja, sabe isso? É melhor a gente virar a página. Fora o recenso de Natal, né? Mas é importante destacar também que há uma distância enorme entre os ministros supremos, do STJ, do juiz de primeira instância. Porque este juiz de primeira instância, aqui em Santos mesmo, o juiz tem milhares de processos sob a vara dele. E ele tem que se virar, porque ele não tem assessor, ele tem, claro que ele tem um assistente técnico e tal, vai ajudá-lo. Mas o volume é muito grande, porque há uma cultura, e isso vai para a Gisela, essa é uma pergunta, né? Há uma cultura beligerante entre as pessoas, porque acha que tem que resolver tudo no judiciário. Na bala, né? Na bala de forma simbólica. Mas tem que... Eu tenho um problema? Não, não, não. Isso aqui eu vou pegar porque é meu. Não, é meu. Vai para o judiciário. Então você judicializa tudo. As coisas mais incrivelmente absurdas são judicializadas. Quando você tem elementos, que são as câmaras de conciliação, que podem antecipar e resolver isso. Mas até na semana passada o Luiz Fernando Afonso fez um comentário sobre isso, a ausência de advogados no SEJUSC, mas no caso da Câmara de Conciliação é um pouco diferente. Mas são coisas que as pessoas deviam se aproveitar dos elementos que tem para resolver problemas antes de levar para frente, porque vai congestionar. Não, eu acho, é um absurdo a quantidade de processos desnecessários, né? Coisas que são básicas, mas simples, que poderiam ser discutidas, resolvidas num conjunto de pessoas. É que o conciliador, isso é uma figura mais recente, né? Mais recente, né? O conciliador tem que estar equidistante das partes para ser justo. E as pessoas não têm essa prática, né? A gente não está acostumado a isso. Eu acho que é muito mais rápido, fácil e ágil. O ano passado a gente recebeu uma ação que meu pai, que já é falecido, ganhou de 1985, 1985. Nós ganhamos 10 mil reais para dividir em todos os... esposa, minha madrasta, meu irmão e tal. Ficamos praticamente ricos. E o curioso é o seguinte... Não, veja o curioso. Ele, o meu pai e o sócio entraram com a mesma ação, com o mesmo advogado, com os mesmos argumentos. Pagamento em excesso de um tipo de imposto, acho que foi ICMS. Só que cada um foi numa vara. O meu pai ganhou e o outro perdeu. O mesmo advogado, os mesmos argumentos, a mesma causa. Porque foram por caminhos diferentes, um ganhou e outro perdeu. É surreal uma coisa dessa. É surreal. É surreal. Você tem essa coisa, né? Você cai num tribunal. Bom, depende da Câmara onde cair, entendeu? Dos embargadores que vão estar ali, que vão estar aqui. Acho tudo bem. Tá certo. Agora, isso é uma questão matemática, né? Não tem como. É como é aquela história do empréstimo compulsório da época do Sarney. Você comprava um carro, dava um empréstimo compulsório que você tinha que pagar para o governo. Lembra disso aí? Sim. É da nossa época. Não dizem que essas caras aí de espanto não. Você lembra também. É da época de vocês, da minha não. Não tem nada a ver com isso. Eu já li. Eu já li o respeito. Aí você tinha lá 30%. O carro custava 80 pau. 24 mil era empréstimo compulsório que o governo ia devolver. Devolver o Lufas, tá certo? Então você tinha que fazer o quê? É visível, né? Tinha que entrar na justiça para recuperar, enfim. Bom, qual era a lógica da coisa? Seis, sete, oito anos depois o governo te ressarce. Mas na época tinha uma inflação galopante. Era o governo Sarney. Você não podia receber os mesmos 24 mil, tá certo? Não tinha justo, hein? O meu pai recebeu. Os mesmos 24 mil que na época dava para tomar dois cafezinhos, um almoço e talvez aí um giro de... Comprou um saquinho de bala. Dois fins de semana no Tertúlia talvez dava para gastar, entendeu? E os 30% do carro foram para o Sar. Quer dizer, realmente o Brasil... O giro no Tertúlia é rápido, né? Porque se fosse mês seguinte... Mês seguinte não dava mais, né? É, tinha que ser na verdade no sábado e no domingo. Porque se fosse deixar para o outro fim de semana, já triplicava o preço, né? Incrível. Aqui o livro da Gisela, né? Autoria da Gisela Monteiro. Vai ser lançado agora na Bienal em São Paulo, né, Gisela? Vai. E aqui em Santos. A Bienal é no sábado ou no domingo? É no sábado. Das 11h da manhã às 13h eu vou estar lá autografando a Bienal o dia inteiro. Das 10h da manhã às 10h da noite. Exatamente. Imprevisíveis é o nome. Também terá o lançamento em Santos na terça, né? Terça-feira. Terça-feira que vem. Legal. Onde vai ser? No Maria, lá onde bar. Bar e lá onde, ao contrário. Na Avenida dos Bancários 42. Quem quiser ir para bater um papo, abraçar os amigos. Eu digo, não, é, claro que se comprar o livro eu vou agradecer, mas não é obrigado. É para a gente se encontrar. Claro, é para bater um papo. Enfim, aproveita e passa ali. Passa ali, vai no caixa e tal. Vai ter maquininha. Um cara chato, né, gente? Por favor. Hoje em dia não tem nada chato. As pessoas vão de casa e dar regata em cada momento, né? Essa capa rubro-negra aqui também, né, Esmenola? Podia ser um branco e verde, assim, né? Mas é porque deve ter calor, deve ter frisão, né? É calor, paixão. Paixão, né? Essa coisa toda. Tem isso tudo, né, Esmenola? Tem, tem. Eles estavam falando a respeito, né, terça-feira eu ouvi aqui a presença da delegada sobre a lei Maria da Penha. Exatamente, é um bom tema para você também poder ajudar a gente aí. Então acho que dá para enganchar um pouco no livro. O livro é a história de três mulheres. Ele escreveu um livro sobre psicologia. E aí, sobre a relação dos pais com os adolescentes, essa coisa de pais que são invasivos, invasivos que espionam, que ficam clonando o celular de filho, com coisas, situações constrangedoras. E aí eu gosto muito de dar exemplo. Eu não sou uma pessoa erudita, não escrevo difícil e tal. E acho que o exemplo ajuda. E aí, com cuidado para não expor, né, amigos, parentes, pacientes e tal, eu fiquei com exemplos muito esquizofrênicos. Eu falei, quer saber, eu vou inventar uma história que sirva de exemplo. E aí eu fiquei na história e esqueci a psicologia, porque, estava falando para o Edgar, eu nunca escrevi ficção na vida, a primeira vez. É quase terapêutico. Se você, ouvinte, telespectador, nunca escreveu, escreva, porque a gente escreve... Vai viajando. Você fala o que você quiser, você põe na boca dos personagens. Você é Deus, você é Deus, né? É, muito interessante. E no caso, são três mulheres que foram criadas aqui em Santos, juntas, na ponta da praia. Elas crescem juntas, são muito diferentes. E os filhos vão passar o mês de julho na Disney e elas resolvem fazer coisas para a vida delas, né? Vão viajar, uma delas acompanha a filha e tal. Só que acontecem coisas imprevisíveis na vida delas, né? Não são personagens da classe média, da minha faixa etária. O meu objetivo é que as mulheres se identifiquem com essas situações, né? Tem problemas... Eu tentei dar um exemplo de uma família mais saudável, outras nem tanto. Nenhuma delas chega às vias de fato com o marido, né? Mas uma delas sofre claramente um assédio no sentido de que ela é dependente economicamente do marido, ela nunca quis trabalhar e o cara acaba se tornando um... É meio Rodriguiano, um agiota, um cara que quer ingressar na política, sabe? Uma pessoa... E eles têm uma coisa bastante conturbada. Ela fica muito dependente economicamente dele e, portanto, muito receosa de sair da relação. Então, quando a gente também fala de violência contra a mulher, a violência não está na classe baixa. Ela está na sociedade, impregnada na nossa história de sermos mulheres, né? Vimos aqui que dos quatro juízes que votaram contra o aumento, duas eram as nossas únicas mulheres da Corte Suprema, né? As únicas mulheres da Corte que votaram contra, né? E era um bom senso. É, e a Carmen Lúcia. Então, eu acho que tem muito... O machismo é uma construção social histórica de que o homem pode tudo, sabe tudo. E nós, mulheres, toda a sociedade corrobora isso, vive como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, né? Agora, as gerações, as novas, as minhas filhas, que são jovens adultos, adolescentes, os filhos de vocês, imagino, vem a coisa muito diferente. Mas a gente tem muito para percorrer. Outro dia, eu me meti a clicar no vídeo que aparece o advogado lá, que joga a mulher do quarto andar. Eu não consegui dar andamento àquilo, a brutalidade dele jogando ela dentro do elevador e depois limpando. É, parece seriado. É uma coisa humorosa. É cinematográfica mesmo isso. Então, assim, isso muito é causado pela bebida, né? A que desencadeia. Mas, independente de droga e bebida, tem esta coisa do homem que se sentir, por exemplo... Proprietário. É. Tem um adjetivo que não se usa para homem. Que é um adjetivo em inglês que se chama bossy, né? Boss é chefe. Então, você fala que aquela mulher é bossy, é mandona. Você não fala que o cara é mandão. O homem não é mandão. A mulher é mandona. Ah, porque a mulher é uma general, porque... Então, assim, e me perdoem aí, os homens... Eu gostaria muito que os homens lessem o livro, porque dá para ver um pouco o ponto de vista das mulheres. Os homens têm muitos homens muito infantilizados, dependentes emocionalmente da mulher. Um dos personagens é um cara de 59 anos que é filho de desembargador e passa a vida estudando para concurso. Entre aspas, sendo sustentado, vive na Gozolândia, sabe? Só correndo na praia, tocando violãozinho, fumãozinho, né? E a mulher lá, tentando com a loja do pai, dar conta das coisas, né? Então, tem um conjunto de coisas que eu sempre digo... No consultório eu falo muito isso. A gente tem que ser um pouco mãe dos maridos. Muito pouco mãe. Muito pouco mãe, né? Porque... E somos nós que criamos os homens. Então, se você tem seu filho dentro de casa... Outro dia também eu ouvia assim... Eu quero ter uma profissão que eu possa mudar o mundo. Eu falei assim, você pode começar mudando o seu quarto e ajudando a arrumar aquela confusão. Então, o homem não tem que ajudar a mulher, ele tem que dividir as tarefas. Ele só não pode parir, gestar, parir e amamentar. Tudo o resto ele pode. Limpar vomitado, limpar cocô, xixi, dar fralda, fazer dormir. Todas as demais coisas... E se a mulher trabalha também, ela entrou no mundo masculino, o homem tem que entrar no mundo feminino. Nesse sentido mais tradicional. Então, a violência contra a mulher, ela ainda existe, ela está muito presente. Está muito forte, né? Elas deixaram isso muito bem claro, muito claro aqui na última terça-feira. A única evolução que nós tivemos... Eu até fiz o questionamento, né? O Santana... Em cima de se realmente a lei Maria da Penha trouxe novidades, né? As medidas protetivas funcionam. É diferente, a própria delegada deixou muito claro que nós temos hoje um déficit de 50%, aproximadamente, na questão de denúncias, enfim. Isso foi um crescimento extraordinário, porque há 15, 20 anos eu faço esses programas desse tipo, enfim, né? E, nesses tempos aí, as pessoas falavam completamente diferente. 10% vão lá e fazem denúncia, 11,5% e tal, não sei o que, ou seja, mas era uma imensidão que hoje está menor, né? O medo de denunciar era chegar em casa e tomar pancada, né? Era isso, você vai denunciar seu marido e chega em casa e o cara é alcoholizado. O medo de denunciar sem ele também. Exatamente. Não tinha como ir onde... Agora, medida protetiva, eu conheço mulheres que se sentem inseguras e, de fato, se ele tem uma medida que ele não pode ficar a uma certa distância da mulher e ele quebra isso, ele vai preso, vai e cana. E é isso. É o problema que ele faz nesse meio tempo, né? Sim. Muitas vezes mata a mulher, né? Uma coisa que eu estou aqui pensando, Gisela, é o seguinte, é o seguinte, é que não dá para você estabelecer isso como uma realidade, mas da mesma forma que em outros temas policiais que não envolvam mulheres, que não envolvam crimes cometidos contra mulheres, você tem mentira, tem calúnia, tem difamação, você tem coisas que acabam gerando um desabono aí para a pessoa que está sendo apontada. Claro que... E aí, o receio de colocar isso aqui como um tema aqui para a nossa conversa é que isso não fique uma coisa assim que eu... Ah, não, o sujeito é misógino. Não, óbvio que não. É uma preocupação, porque eu acho também que dentre as denúncias que eu... Eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso da lei, infelizmente, né? Um sucesso negativo, porque não era para ter isso. Não precisaria ter uma lei, né? Mas tem, né? Como outras tantas. Como outras tantas. Mas, bom, até porque lei é para isso mesmo. Você constata que tem algum problema, você aplica uma norma legal, você estabelece uma norma legal para tentar regular aquela situação. Mas, o que me parece... Outro dia, é porque eu estou me lembrando de um fato que eu vi. Eu ouvi, eu ouvi. Andando na rua, eu ando bastante. Aí tinha um casal de jovens, 25, 20. O sujeito era mais velho, a moça era mais nova. E eu não ouvi o que originou a frase. Porque eu vi que o cara... Na realidade, eu vi o cara com o dedo no rosto dela. Dedo em risco. Bem, bem, bem agressivo. Não tem carinho com o dedo no rosto. Não tem. É uma ameaça. É uma ameaça. Aí, ela falou assim... Aí, parou. Parou, eles voltaram a conversar. Aí, eu estava a 50 metros, mas eu acelerei um pouquinho, porque eu queria ver o que era o negócio. Porque eu já parei briga de homem e mulher. Um sujeito batendo na mulher, no canto de uma igreja, naquela igreja que fica na Paulista com a Bela Sintra. À noite, eu vejo o cara batendo na mulher. Estava eu e um amigo meu. E esse meu amigo, ele já ia descer do carro. Ele falou assim... Precisa de ajuda aí? O cara parou. Na hora. Na hora ele parou. Na hora ele parou. Então... Isso foi um dos pontos que a delegada... Doutora Fernanda, né? Souza, Silva. Silva, Souza, Souza, Silva, né? Ela deixou claro aqui. Que tem que falar, tem que mostrar. Se você tiver... Não é essa história de não meter... Marido e mulher, se briga de marido e mulher, se mete a colher, é coisa de... Ofereça ajuda. Dá atrás, até logo. Entre no meio mesmo e tente intervir. E aí, só complementando, Gisela, o fato é que quando eu passei pelo casal, foi a... Ela falou assim, se você fizer isso de novo, pronto, já está errado, né? Se você fizer isso de novo, eu vou à delegacia da mulher. Então, na realidade, a delegacia da mulher, ela hoje se... Acaba de alguma forma, parcialmente, não totalmente utilizada, como uma arma. É uma arma, ela está se defendendo. Mas eu acho que ela, de alguma forma, banaliza a ideia da delegacia da mulher como um lugar que defende uma instituição que é a própria segurança das mulheres, né? De maneira geral. E aí, o cara ficou... Aí, eu não sei se ele parou de falar, não falou porque eu estava passando e tal, mas ele ficou olhando e tal, e espero que ele tenha refletido. Porque eu acho que eles não eram casados, eu acho que eles eram namorados, né? Mas, é... Não, você tem todo tipo de situação, né? A gente até lembrou na terça-feira, aquele casal jovem, né? O rapaz sequestrou a moça, que não queria mais com ele, porque ele teve cobertura ao vivo na Band, cobertura ao vivo na Record, na Globo News, na própria Globo, Jornal Nacional, enfim, ao vivo acompanhando, a polícia cercando a área e tal, virou 24 horas, ou mais de 24 horas. Aquela situação no final, houve um tiro lá dentro, a polícia invadiu, ela estava caída e quando ele apontuaram, a polícia também disparou contra ele, acabaram morrendo os dois, né? Jovens, meninos, 20 anos, 8 anos. Um casal, e aí não importa se são dois homens e duas mulheres, ou é um casal heterossexual, um homem e uma mulher, as pessoas têm... O que é saudável, né? Eu acho que é legal a gente falar o que é saudável. O que é saudável? As pessoas estarem juntas porque querem estar, porque se sentem bem juntas, porque têm um projeto comum, porque pensam num futuro comum. Mas, se a gente lembrar da matemática, né? Da intersecção, o conjunto A, o conjunto B, tem uma intersecção que é a vida em comum. Então, eu tenho meus amigos, minha vida, minha família, o outro também, a gente compartilha amigos, referências, o marido vai ver um programa, você vai ver outro, você não precisa estar grudada. Quando o padre fala que os dois sejam um, é bonito, é uma figura romântica, mas não é verdade e nem deve ser. Então, eu acho que a base da submissão, de se deixar ser espancada, aviltada, porque é a necessidade de estar junto, é alguém que não se sente capaz de viver só. E quando a gente está bem com a gente mesmo, na verdade, a gente é só. Você pode estar com alguém ou com outra pessoa, mas a gente é só. Quando você está bem com você, você está bem em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, você precisa trabalhar a sua convivência com a sua própria personalidade, com a sua natureza. É a única forma da gente estar bem no mundo. Então, qualquer diferença pode ser tirada. A gente pode discutir, eu me disponho a discutir qualquer assunto com vocês. O que não pode? Humilhar, ofender, gritar e bater. Com crianças, com adolescentes, com pais, filhos que batem em pais idosos, marido na mulher. Porque tem mulher que bate. Eu uma vez, eu ando todo dia com o meu cachorro na praia, e eu conheço mais ou menos o pessoal que circula ali, a mulher xingando o cara de tudo quanto a mãe. Ele chegou para cima dela, eu falei, opa, calma aí, calma. Não, a gente está acostumado e tal. Eu falei, pô, sabe? E a outra vez que eu fui, literalmente, tentar... Se mete não, que aqui é assim não. Eu achei que era uma briga de casal, era um moleque arrancando o celular, ele estava roubando a menina. Eu achei que era uma briga de... Mas assim, eu me meto, eu pergunto, quer ajuda? Calma aí, gente, vamos, né? Vamos conversar. Cuidado, cuidado. Ah, as diferenças nas relações, elas podem ser discutidas e devem com civilidade, com o mínimo de respeito. Quer dizer, quando você xinga o outro, ah, mas não bateu, mas xingou. Pelo amor de Deus, a mulher é sempre xingada de vagabunda, de galinha, para não dizer outros nomes piores, né? É sempre... O xingamento é sempre sexual, no sentido de que a mulher... Que o mesmo comportamento, ele é considerado de forma diferente. Se o cara sai com várias pessoas, ele é macho, ele é bacana. Se a mulher sai com um monte de homem, ela é uma vagabunda. É o mesmo comportamento. Putz, escutei isso hoje de manhã de uma psicóloga. Eu mesmo. Muito próxima. Sobre esse tema. Exatamente essa parte. É a mesma coisa. Então, a gente ainda tem muito a percorrer. E que não seja a delegacia uma ameaça. Ah, se você fizer isso, eu vou para a delegacia. Não. Se fizer isso, tchau, né? É, exatamente. Tchau. Não tem que... Porque você fica... É como criança. Filho, se você pegar de novo, você vai ficar de castigo. Se você não colocar de castigo, ele vai fazer mil vezes. Falou, tem que fazer. Tem que fazer. Então, o casal tem que mutuamente aí combinar regras mínimas. Senão, não dá, né? Então, Antônio, quer completar uma coisa? Só para complementar essa questão do machismo, a gente tem que combater mais do que o machismo praticado pelo homem, o comportamento machista. Porque muitas vezes, as mulheres também têm o comportamento machista. Eu concordo. Que acham que atribuem a culpa à vítima, na verdade, né? E isso aí, para analisar, também abordamos isso aqui na terça-feira com a delegada. Muitos profissionais, em nome do poder público, tinham esse comportamento, né? A mulher vítima de violência ia se aprestar com a queixa. Aí, o estudante de plantão lá, mas como é que você estava vestida, né? Porque eles atribuem. É, você não provocou, o que você fez para ele, né? Então, esse tipo de coisa, a sociedade, de uma maneira geral, tem que combater esse comportamento machista para evitar que isso aí seja um fenômeno da natureza e identificar que realmente isso aí é um desvio de comportamento. No intervalo mais, voltamos daqui a pouquinho, né? Na sequência do nosso Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaiaó 55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O Pai é nosso herói. O professor é ele quem nos ensina, nos cria. Abre mão do tempo deles para nos educar. É nossa inspiração. Pai é aquela pessoa que sempre procura o nosso melhor. Dia 12 de agosto, Dia dos Pais. Uma homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Alô amigos, o entrevistado da próxima edição do ACS na TV é Omar Abdul-Assad. Empresário, amigo e com uma visão muito grande da nossa região e do país também. Imperdível. Nesta quinta, 10 da noite, aqui na Santa Cecília TV. Oferecimento Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o Flam. Muito bom. Sequência aqui do nosso ponto de vista, né? Aqui a Gisela lançando o seu primeiro livro de ficção, né? Mas claro que tem aí uma relação muito profunda com os vários e vários casos, vários e vários atendimentos, enfim, né? Aí ela para não ficar no psicologismo, talvez, né? Criou aí então os personagens, enfim, né? E o Imprevisíveis, né? É o livro da Gisela, a gente mostra aqui mais uma vez. Lançamento agora no final de semana lá na Bienal do Livro em São Paulo e na terça-feira aqui em Santos, né? A gente estaremos todos lá para prestigiar, né? Agora, a sociedade anda... Andarão, né? Acho que a sociedade sempre foi doente, né? E com essa criação das redes sociais, dessa comunicação tão rápida, tão fácil que a gente tem, né? Você clica um botãozinho e está conversando com o cara lá do outro lado do mundo, enfim, né? Qualquer dia vai ser na Lua, em Marte, sei lá onde é que vai parar essa coisa toda, né? As coisas ficaram mais escancaradas, talvez, né? Esse caso lá do Paraná, por exemplo, é algo que está deixando as pessoas perplexas, né? O caso que aconteceu aqui em Santos também, a perseguição começou lá na Portuária, lá na... passou pela Mário Bovas, enfim, né? E o cidadão via dirigindo o carro com uma mulher do lado, ninguém sabe quem é, perseguindo a ex-mulher, a filha, que vinham no carro dirigido pelo atual companheiro da ex-mulher, enfim, acabaram as duas saltando no carro, ele bateu o carro, enfim, né? É questão do ex, né? Falamos também na terça-feira muito sobre isso, mas uma análise psicológica não teve, né? Do lado psicológico a gente não teve na terça-feira nessa questão do ex, né? O cara... há uma dificuldade, né? De se aceitar uma ex-sua, né? Ex-companheira, ex-namorada, ex-caso, ex-ficante, qualquer coisa desse tipo, né? Que você vê acompanhada com o outro, né? Isso é meio do homem, né? A gente que namorou, viveu aí uma série de situações, sabe disso. Agora, ao controle, né, Gisela? Não é porque você namorou um período com uma moça, ou que você saiu com a moça um período, nada mais sério, ou até mais sério, enfim, né? Acabou e tal, não sei o que, depende de você ver ela com uma outra companhia, enfim... Pegar uma garrafa e rachar na cabeça do cara ou dela, enfim, né? Há uma situação... tem situações e situações, mas tem caras que não conseguem, que continuam com aquela coisa, né? Não sei se é posse, não sei o que é isso. Outro dia eu vi uma história de um casal de 60 e tantos anos que estava separado há 30. Eles são avós, né? Que eram filhos. Ela está com outro, ele está com outra. E eles não vão juntos numa pizzaria comemorar a Universidade de Neto, porque não pode sentar um do lado do outro. Se odeia. Não que não se batem, nem nada, mas não se... Gente, faz 30 anos. É, não dá, né? Não dá. Então, assim, quando... Acho que tanto para o homem quanto para a mulher, quando acaba uma relação, é duro... Ah, porque então gastei tempo. Você não gastou, você viveu a relação, em algum momento ela deixou de ser boa. E às vezes acontece, eu vejo muito, as mulheres têm um certo constrangimento em dizer, porque eu acho que contra esse argumento, não há. Porque assim, eu não amo mais. Se alguém chega para você e fala, eu não te amo mais... Então, viva este luto. O que deve fazer o homem para superar? Demora, é duro, dói. A gente pode... Você pode ouvir, ver, saber que o outro tal... Então, assim, as pessoas saudáveis, por mais que seja dolorido, e que tenha sido... Se foi uma boa relação, eu vou para um lado, o outro vai para o outro lado, e eu quero que o outro seja feliz. Isso é possível. Eu conheço pessoas que se separaram, reconstruíram suas relações, se tem filhos em comum ou não, e vivem. Então, assim, as pessoas... Como a gente vê na política? A gente pode se identificar por uma causa comum, um candidato que a gente gosta, os quatro, ou um candidato que a gente odeia. A gente também pode se identificar pelo ódio. Então, somos todos contra alguém. Então, nas separações, eu sou contra alguém. Há uma certa verdade no que ela está dizendo aqui na mesa. Total. Não foi por acaso, Zinho. Não foi por acaso. Não foi por acaso, Zinho. Eu sou um parêntese que eu fiz aqui. Em relação ao discurso da Gisele. Mas o que eu quero dizer, assim, se você teve uma relação com alguém que é o pai do seu filho, da sua filha, e você... As pessoas gastam tempo, uma energia, querendo destruir o outro. Eu acho que é uma questão que as pessoas precisam se olhar. Isso é absolutamente doentio. Porque se você se for... Você pode sofrer muito e deve sofrer, e é esperado que sofra. Uma relação que durou um tempo e que foi profunda, não vai sair do nada e sem deixar marcas, sem ter um trabalho de luto. Feito esse trabalho de luto, cada um vai do seu caminho. É, é doentio. Mas o motivo dessa doença... É posse, é posse. É posse. Eu ia questionar você se isso é realmente... Posso dizer que é um padrão aí de posse mesmo? É uma sensação de posse de que... É posse mesmo, né? E da autoestima masculina de se sentir... Aquele jornalista do Estadão, que marcou a Sandra Gomis de Pimenta Neves. Pimenta Neves. Então, assim, era justificada a honra, né? Tem uma história do Nelson Rodrigues antiga, né? Que um daqueles contos dele, A Vida Como Ela É... Vida Como Ela É... Que o cara pega a mulher com o outro na cama e vai... Tinha uma delegacia do lado, ele vai lá... Minha mulher está com o outro, não sei o quê. Aí ele volta, pega um... Coisa, o delegado chega e fala... Segura o corno, segura o corno, né? Segura o corno. É porque... Ô, Gisela... É uma história, assim... Que é isso? É como se ele pudesse dar cabo da vida da mulher porque ele foi traído. Nem ele, nem ela. Você vê que o corno... O corno, sei que é uma palavra meio chula, enfim, mas é o corno... Desculpe, profissional aqui, mas... Não, 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 eu estou repetindo aqui. O corno é masculino, né? É. É, não tem a corna. É. Não existe, né? É para o cara... É justamente para judiar do cara mesmo, para dizer, seu lixo. Então, e você ofende a mulher dizendo que ela é uma vagabunda e ele que é o corno. É. Era o equivalente na ofensa, né? É, vagabunda. Só um parênteses, o Gisela, que na terça-feira a gente recebeu aqui a delegada e a coordenadora dos assuntos da mulher da prefeitura e a delegada destacou que aquele pretexto que muitos advogados utilizavam para defender seus clientes assassinos, de que foi um crime motivado para legítima defesa da honra e também motivado por... movido por forte emoção, esses argumentos já não colam mais, felizmente. Caíram, né? Não tem mais na legislação. Então, a sua honra está no outro. A sua honra está em você, né? E isso é uma questão histórica. A gente está falando, Nelson Rodrigues, que havia isso nos anos 50, nos anos 60, né? Que isto era um valor. Os homens tinham garçonheres, né? Os apartamentinhos no centro do Rio para levar as suas amantes. Meu pai usava uma expressão aquele cara tem dois fogões. Cada amante era um fogão, né? E era aceito. Muitas mulheres sabiam, só que elas não trabalhavam. A mulher nos anos 70 era desquitada. Era um mau exemplo social. É, um péssimo exemplo. Nossa senhora, então... Vamos atravessar a rua, porque lá vem é desquitada. Ela ficava isolada socialmente. É uma vergonha. Ninguém convidava para cantar. E ainda hoje, ainda hoje, eu ouço meninas jovens. Ai, porque o sonho da relação, de ter alguém, de príncipe encantado, não existe príncipe encantado, pelo amor de Deus, né? Nem princesa. Existem pessoas. Exato. As relações são trabalhosas, são custosas. Você tem que se dedicar a elas. Então, é bem lembrado isso da honra, né? De que... E do impulso. Aí, a gente também vê, juntando aqui, Digara, acho que também é o que explica um pouco isso, pessoas com uma grande impulsividade, elas não conseguem raciocinar sobre si, sobre o que se passa. Então, em extrema raiva, em sentimentos de traição, de ódio, de ciúme, ele faz. Isso é um transtorno de impulso, que a gente chama de controle. Como tem essas pessoas que usam droga. Tem todo o centro de... que quer e espera a recompensa fácil, mas a compulsividade do jogo, da bebida, da comida, da atividade sexual. Então, essas pessoas que são... Ah, é porque ele é... É muito característico do transtorno de personalidade borderline. Que ele é um transtorno difícil de diagnosticar, porque ele percorre um pouco diferentes diagnósticos. Mas o borderline é do tudo ao nada em segundos, né? Ele está aqui conversando, de repente, se ouve alguma coisa, o cara sai com a arma na mão e quer matar alguém. A linha é como se fosse uma... Na areia, né? Você risca na areia, ele passa e vai... Então, a gente junta uma situação, um contexto histórico, social, com um tipo de personalidade, com... E aí, dá confusão. Agora, aí, normalmente, qual é o caminho mais adequado? O sujeito, em primeiro lugar, ele tem que se autoavaliar e... E te ajuda, né? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Mas o que que vai... Ajuda psicológica... Sim, ajuda tem... Psiquiátrica, tem... Tem que controlar o cidadão... Tem que controlar e depois vai... Tratamento psicológico... O que é que eu separei aqui? Cadeia ou porrada? Nesse tipo de gente aí. O cara que enche a mão numa mulher, né? Eu perguntei aqui até para a delegada, né? Será que essas moças, mulheres, enfim... Nenhuma delas tem um marido, tem um marido, não. Tem um pai, né? Um primo, um irmão, né? Que chega lá e tal e... Vem cá, bonitão. Você espancou minha irmã, tá certo? Então, agora, o negócio é comigo. Não estou dizendo que seja violência com violência. Enfim, acho que o tratamento, claro, que é muito mais adequado. Agora, eu já recomendo. Mas, pelo amor de Deus, né? Sabe o que eu recomendo? Quando tem uma separação, que a mulher quer separar e o marido é um borderline ou algo... Nessa linha e ela tem medo de... E eu tenho medo. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Se você acha que ele pode te bater, proponha a separação com alguém do seu lado. Um irmão, um avô, um pai. Ah, é verdade. Não precisa presenciar a discussão. Não fica na sala, você conversa com o seu marido na cozinha, no quarto. Mas tem alguém que possa que lhe respeite. A presença faz diferença. Sem dúvida. A pessoa não precisa falar do teu lado, nem ouvir. Os filhos não adianta... Bom, se os filhos já tiverem uma certa idade. Normalmente são pequenos, né? Quando esses casos acontecem. Mas se você acha, se tem essa hipótese, se você tem medo de apanhar ou de... Coloque alguém junto, deixa essa pessoa... Eu sempre recomendo isso, porque... Não necessariamente uma coisa porque o sujeito seja forte, né? Não. Porque é respeito. Ele pode tirar uma peça, um vaso, uma caneca, qualquer coisa. Não, eu respeito. É a presença ali, como a Gisela diz, já inibe a coisa. É uma dica. Caso você pense em fazer isso, peça ajuda. Muito bem. Obrigado aí por vocês estarem com a gente mais uma vez. Gisela, parabéns aí pelo lançamento do livro. Sucesso, tá certo? Eu agradeço. Obrigado, Esmeraldo. Sempre figura importante aqui conosco. E ao nosso Marco Santana, diariamente aqui com a gente. A gente com você. Sempre aqui na Santa Cecília TV, ao vivo, com entrevista. Uma e meia da tarde. E a nossa reprise às oito da noite. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau.